A polícia militar apreendeu cerca de 150 quilos de drogas e prendeu dois homens, um de 27 e outro de 41 anos. Essa ação da PM foi registrada no bairro Limoeiro, em Ipatinga. O repórter Miguel Brás conversa com a gente ao vivo sobre essa ocorrência. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está acompanhando a UMG Record. Olha só, de acordo com a polícia militar, foi uma denúncia anônima que resultou nessa operação lá no bairro Limoeiro. Ainda conforme a PM, o homem de 41 anos é apontado de ser um dos traficantes mais procurados na região do Vale do Aço. Toda a carga que chegou, 142 barras de maconha, pesando cerca de 150 quilos, seriam distribuídas ali na região. O tenente da polícia militar, João Gabriel, participou da ocorrência e nos conta mais detalhes. Vamos acompanhar. Os militares do tático móvel, 14º batalhão, recebem informações de que havia chegado no bairro Limoeiro, um carregamento de entorpecentes para um traficante local conhecido no meio policial de Alcunha, Cochim. Diante dos fatos, foi deflagrada a operação policial no bairro, logrando êxito na apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidas 142 barras de maconha, além de três porções de cocaína e duas de crack, totalizando cerca de 150 quilos de maconha e praticamente um quilo de crack e um quilo de cocaína. Os dois autores presos são conhecidos no meio policial, possuem passagens tanto pelos crimes de tráfico de drogas, quanto posse ilegal de arma de fogo. Os materiais foram arrecadados, recolhidos e, junto aos dois autores presos, encaminhados à delegacia de polícia civil, para que fossem desenvolvidos procedimentos de polícia judiciária. Pois é, Saulo, além do material citado, a polícia também apreendeu R$ 407,00 em dinheiro e um aparelho celular. Vale ressaltar que, em uma semana, foram duas grandes apreensões de drogas no Vale do Aço. Na quinta-feira passada, em Coronel Fabriciano, a polícia militar apreendeu 233 barras de maconha. Três pessoas foram presas e, na ocasião também, alguns veículos apreendidos. Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel. Gente, a gente já conversa novamente.